Estamos aqui hoje com o Pixel 1, vou mostrar um pouco do modo história do jogo. Aventura e campanha, campanha, modo história. Tô com o Breno aqui, fala aí Breno. E aí galera. A gente vai tentar jogar online aqui depois. Vamos ver no início aqui, primeiro mundo. Estamos de novo, Júnior, já tô no... Comecei agora. No set. Ah tá, tem até... Uma história. Cala a boca, inútil. E voltamos aqui agora, no começo, que eu não sei nem o que é pra fazer. Pra matar os monstros, seu noob. Ai meu Deus, o que é isso? Você perdeu nenhum dano de vida, viz. Vai cortar a arma. É isso aí, tem que matar todo mundo. São quantos caras vão matar? Dez. Vamos lá, procurar esse zumbi. Isso aqui é meio Walking Dead, tá ligado? Na fazenda, cheio de zumbi, segunda temporada. E... A bala, que é a mira. Aqui é a mira. A mira. O chito tá sem cabeça. Porra, a mira aí, anjo. É muito fácil. É fácil jogar e aconselho que vocês baixem. Falta só um. E agora? Derrotar o chefe. Quem é o chefe? Cadê o chefe? Opa, acalma aí. Tá bugando esse negócio aqui. Meu Deus, cadê o chefe? E aí galera, tá bugando um pouco porque nós tá gravando e jogando ao mesmo tempo. Puxa, que porra é isso? Que merda é? É essa, mano. É o chefe. Pega essa arma. Pensei que o chefe ia ser mais difícil, mas tá tudo bem, né? Comigo não tem difícil, né? Duas moedas só? Duas moedas, meu irmão. E cinco de XP. Nível três. Uma nova peça de troféu. Vamos continuando. Vou pular essa parte aqui. Anotamos aqui. Segundo nível. Fantasma. Zumbi. Isso é uma igreja e um cemitério. Oxi. Vou ver isso aqui até de perto. Aranha. Vamos pegar a munição, né? Que ele precisa. A igreja é cheia de munição, hein, rapaz? Ei, essa aranha aqui é fotógrafo. Ótimo. Vou olhar, mano. Meu Deus, quase. Labirinto. Eu tenho várias coisas pra você. Só. Que susto, meu Deus. Sai. Epa, por trás não. O que é isso? O que é isso? Vai ser uma minhoca. O que é isso aqui? Os caras morreram ou tá pagando a doida aqui? Isso aqui é chefe dele. E lá se foi mais um chefe. Vai, Junibor, joga online agora. Então. Era que eu sabia pra mostrar um de cada vez, né? Botar na caixa de areia agora. Vou pular essa parte aqui. E voltamos aqui. Vamos testar agora no modo online. Aqui, ó. Batalhar agora. E abrir o modo sobrevivência cooperativa. Vamos botar na equipe. Vamos escolher a sala. Eu vou entrar nessa laboratório da área 52. E dois. Deixa eu ver esse negócio aqui de sobrevivência cooperativa. País das Maravilhas Invernais. Utopia. Exorte e aterrorizante. Arena Mortal. Pizzaria Macabra. E é isso repetindo. Vamos ver duelo. Duelo é todo mundo contra. Lutar em equipe é melhor. A gente vai entrar na... Espera aí. Vamos achar, vamos lá. A terra... Terra Celeste. Terra Celeste. Estamos comentando aqui o servidor. A gente vai entrar na... E... É isso aí. A gente vai entrar na... É isso aí. Tá lá. Entrei. E... Meu amigo... Brito Games aqui. Tem vermelho. E a gente tá contra E eu vou botar pra ferrar nele agora Vamos umas duas partidas Vai virar anjo Vamos ver que vai virar anjo Não sei qual é teu Tu acho que não Um já virou anjinho aqui Eu não sei quem foi João Vitor Quem é esse? Vai morrer, né? Merda Fui morto pro João Vitor, na moral Essa morte foi muito noob Como é que eu morri pra um cara desses? Noob esse tal de João Vitor Ah, é Me mata que eu mato de volta, João Vitor Meu boneco bugou, velho Vamos fazer o teste com o sinalizador Quero um cobaia Achei Poxa, errei Vamos tentar outra vez Morri Cai no negócio É, a verdade é que o cara morre toda vez com a tira O cara morre Quem é aquele ali? Eita Burrice minha Virou anjo Virou anjo Eu sei onde vocês estão Eu sei onde vocês estão Ué, o que é isso? É o cuber? Toma aí, ó Mais um pouquinho Mais um pouquinho Opa Morreu, foi Morreu mais um aqui Falta outro Quem é esse aqui? Eita Ué Não Toma, virou anjo Porra João Vitor de novo Esse cara tá me marcando Vou tocar fogo em vocês agora Na moral Pô, o cara tá com a minigun Essa arma aqui é a melhor que eu tenho E vai acabar o tempo Porra Porra, derrota Vitória Ih, você foi derrotado aí, ó Como sempre Minha equipe perdeu Terceiro Quem terceiro? Vamos ficando por aqui A próxima a gente traz Mais um aí Online Modo história E tchau